Onde chega que falam da outra, é nóis que tá, é nóis que tá Mas vagabundo nenhum bota defeito, eu até desse jeito, eu falei desse jeito Tem gente mão de vaca com escorpião no mundo, tem gente bem amada com coração generoso Tem gente esperançosa com raiva do ano novo, e outros tão no colso e no rancoroso Conheço o fiel que creio o pai do céu e muita gente cruel que vai pro belenéu Rostos topa dos coltel, corações de papel, é gente que corrunde, doeu roda com mel É gente que não se esgurece, nunca briga, feliz do sonhador, que trabalha igual formiga de maré em maré Tá de pé a todo corpo, pois a fé pra quem é sabedor que Deus é justo E aquela senhora, com a língua de dobra, se temer fala mal, ela é poupa toda hora É gente invejosa, dá falha, estoura, tem a língua venenosa, e até ele por ser pobre Por outro lado tem um montão de gente boa, que fazem as ruins parecerem coisa à toa Eles são gente da gente, que tem de mim uma boa, eles são gente da gente, que a gente não enjoa Onde chega que pá não dá outra, é nóis que tá, é nóis que tá Pra vagabundo nenhum, bota defeito, eu ando é desse jeito, eu falo é desse jeito Querem me ensinar a falar, querem se meter no jeito que eu devo andar Querem sempre me ver como coitado, querem tirar de mim o que já não tenho Querem que eu apodreça no fundo de uma cela, querem que eu queira o que eles querem Querem fazer acordo, querem que eu derretino, querem que eu traia o meu povo Querem tirar meu verdadeiro tesouro, querem destruir os meus sonhos É papasta, aí são os bostas, aqui vai nossa contraproposta, resposta sem protesto Sou favelado e maloqueiro, isso sim é certo Pode chegar que pá não dá outra, é nóis que tá, é nóis que tá Pra vagabundo nenhum, bota defeito, eu ando é desse jeito e eu falo é desse jeito Pode chegar que pá não dá outra, é nóis que tá, é nóis que tá Pra vagabundo nenhum pode dar defeito Eu ando é desse jeito e eu falo é desse jeito Pode chegar que pra não dar outra é nóis que tá É nóis que tá Pra vagabundo nenhum pode dar defeito Eu ando é desse jeito e eu falo é desse jeito